São 200 estandes que estão sendo montados. Opções de produto não faltam. Tem estande de roupas, de estofados, de móveis. São muitas variedades. A feira que começa hoje à noite vai até domingo. O objetivo é, além de oferecer opções de compras para o Dia das Mães, é também incentivar os comerciantes da região. O objetivo da feira é dar oportunidade ao lojista de vir aqui, fortalecer sua marca, prospectar novos clientes. Ao consumidor de ter uma variedade de lojas no mesmo espaço para compra. Movimentar o comércio da cidade de Cascavel também. Quando vai se aproximando essa data todos os anos, a Ivanete já vai pensando quais mercadorias vai expor nas prateleiras. Então tem tudo uma programação de compra. A gente tem comércio também no local, então a gente tem que deixar lá preparado. e tem que também estar preparado para uma... Tem todo um corte, uma costura, tem a linha do aplicar os bordados, tem o comprar matéria-prima, tudo, para poder fabricar e aí preparar para a feira. Eu espero, a expectativa é mais do que bom. Então espero que cada um venha, que venha no comércio e venha também conhecer nossos produtos. Não é diferente para o Tales. Para ele, essa data é uma das melhores do ano para fazer negócios. Juntando o dia das mães com o inverno, que está muito próximo, que já era para estar começando, mas já está aí para a semana que vem, então é uma junção perfeita para negócios, porque a pessoa aproveita uma data comemorativa com a necessidade do inverno. Tem pessoas que gostam de presentear, mas também tem aqueles que preferem doar o presente em dinheiro. De uma forma ou outra, a feira é uma boa oportunidade para negócios. Nós temos lojas aqui que tem até 70% de desconto dentro da feira, é um preço diferenciado da loja. Então eles vêm aqui realmente para dar oportunidade para o consumidor ter um preço melhor. Obrigado. Obrigado.